A equipe da Rotam da Polícia Militar em patrulhamento na rua 7 de setembro no bairro Clarete em Clevelândia iniciou uma ação que apreendeu 342 gramas de crack, uma balança de precisão e uma arma de fogo tipo garruxa também foram apreendidas. A equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que num estabelecimento na cidade de Clevelândia estaria ocorrendo comercialização de drogas do tipo crack e cocaína. Diante das informações, a equipe da Rotam deslocou até o local e efetuou a abordagem nesse estabelecimento. Neste momento, o indivíduo acabou saindo correndo da equipe policial e dispensou alguma coisa nas proximidades. A equipe realizou a busca desse indivíduo, com ele foi localizada certa quantidade de drogas do tipo crack. E ao realizar a busca ali no local, também localizou certa porção da mesma substância. Realizada a abordagem no estabelecimento, também foi achada uma sacola com certa quantidade do crack, né? Totalizando 370 gramas dessa substância. Então aí a equipe realizou ali mais buscas no bar e foi localizada uma garruxa sem marca, sem número e possivelmente calibre 36. Também foram apreendidos R$ 244,00, uma balança de precisão. O autor tem a idade de 48 anos, daí ele foi preso e será entregue à quinta SDP. Tchau, tchau. 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 O que é isso?